A coisa que a gente distribui em camisinha, né, porque é pegação. No judô, cara, a galera vai num estado tão de guerra ali, que ninguém olha muito pro lado, cara. Antes passava e dava risada, tirava o sarro. E aí, pouquíssimas, assim, duas meninas na época falavam inglês, então traduzia pra gente. Pô, mas eu tô tirando o sarro da gente. Acontece um mundial aqui no Rio de Janeiro. Foi tipo, posão de sucesso, tinha fila na coçadão de Copacabana, arena lotada. Foi decisivo pra Federação Internacional de Vôlei. Tornar o Vôlei de Praia um esporte olímpico. E aí ele vivia um rodeado de seguranças, né, então a gente ficou de longe, aí disfarçando, né, e a gente só contando as pizzas. Ele comeu 12 pedras de pizzas. Fabizinha, Fabi, aqui, eu aqui. Fabi, agora ele tá pegando o quarto, o quinto. E a gente foi contando, contando, até esperar ele ir embora. E o refeitório, a gente esperou até a hora dele ir embora. E aí os seguranças olharam, aí os seguranças, a gente não fez nada. Eles olharam pra gente e já disseram não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Senhoras e senhores, como vocês viram, estamos chegando com mais um episódio do A Mesa Muito Especial. A Mesa Pesada, viu? Deixa o seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Tá chegando aí, Jogos Olímpicos Paris 2024, aqui na Cazé TV. E aí É muito louco isso, gente. E sim, é orgulho, né? Acho que principalmente, falando da época do futebol feminino, que não se tinha nada comparado a hoje, a gente conseguir ter duas medalhas olímpicas é muito grandioso na carreira de qualquer atleta. Bom, é claro que assim, todo mundo é ser humano, as pessoas são normais e vocês estão acostumados com isso, vocês viveram isso tudo, mas eu acho que para as pessoas que olham de fora, a gente está de frente para quem foi excelente, né? Então acho que é um, assim, é um rótulo legal, né? Não dá para subir no salto nem nada, mas é uma parada diferente, né, Paula? Não, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês, esses heróis, só tem herói nessa mesa, né? Bom, eu sempre digo que é um privilégio total, nós somos, se a gente parar para pensar, somos poucos medalhistas no Brasil, cada um na sua modalidade, não somos, não chegamos nem perto dos países com mais medalhas olímpicas, então, eu acho que dentro da nossa realidade, ter esse histórico, ter esse quadro de medalhas, ter a possibilidade de vivenciar tudo isso, para mim é um grande privilégio, eu me sinto muito abençoada por ter compartilhado a minha vida, as minhas dores, os meus amores, sabe? Todo o meu sofrimento, a minha dedicação, minha entrega para um esporte que realmente salvou minha vida, ainda modificou a minha vida, da minha família, e eu tenho certeza que vai transformar ainda muitas por aí, então, ter duas medalhas de ouro olímpica, para mim, eu só queria uma, né? Então, duas, né? Aí me roubaram... Tadinha, pera dela, estou com pera da Paula. Não, juro, eu sonhava com uma, meu Deus, ser campeã olímpica, imagina, e aí fomos assaltadas, roubaram todas as medalhas, e minha filha falou, mamãe, eu sou medalha olímpica, eu falei assim, filha, eu nem pensei naquela, sabe? Porque eu estava feliz que ela estava ali, perfeita, sem ter se machucado, sem nada, se Papai do Céu der saúde, mamãe traz outra. É muito ousadinho, né? É muito ousadinho, cumpriu, né? E fui lá, e em 2012 eu já estava no meu limite total, e foi isso que me segurou, foi isso, quando eu pensava que eu tinha uma promessa para cumprir, era o que me deixava em pé, sabe? Me deixava firme. Eu estou, eu acho que essa mesa vai ser uma mesa muito especial, não só por tudo que vocês fizeram, mas também por uma característica que a gente não tem em várias modalidades dos esportes olímpicos, que é a pressão de uma modalidade que carrega muitas medalhas, eu carregou já muitas medalhas, então a gente está falando de vôlei, futebol e judô, que, assim, né, trazem... Tradição, né? Tradicional. Muita tradição, carrega um peso enorme, né, cara? É uma competição saudável, né? Tudo bem, todo mundo? Prazer estar aqui, o que a Cris falou, né? A gente compete muito, quer dizer, competia, né? As competições da nossa modalidade, quando a gente se encontra nos Jogos Pan-Americanos, na Olimpíada, a gente se mistura, né? De 4 em 4 anos, isso é uma pena, né? Mas de 4 em 4 no PAN e depois de 4 em 4 na Olimpíada, então de 2 em 2 a gente... É que ele ficou muito perto, né? Esse PAN da Olimpíada, por conta da pandemia. Acabou ficando muito perto, colado. Mas é muito maneiro estar aqui. Eu estava falando das duas medalhas de ouro dela, né? Que a gente fica, né? Uma honra, todas elas, né? Mas são duas medalhas... Eu estava em Atenas, né? Quando acontece aquela semifinal com a Rússia, 24-19, a Rússia vira, né? O Brasil ia ganhar, aí tem todo aquele drama, né? A imprensa cai em cima e 4 anos depois você ganha uma medalha de ouro e depois ganha outra, né? Isso, e Atenas, inclusive, eu tinha 5 meses antes da Olimpíada de Atenas e eu ferrei o joelho, né? Uma lesão gravíssima. E aí eu fiquei fora de Atenas, então eu tive que esperar 8 anos. É, mas a Fabi também não jogou, mas vocês viveram 4 anos ali naquela pressão, né? É, eu acho que o Flávio tocou num ponto interessante, porque é isso, né? Elas passaram momentos muito difíceis, né? De muito aprendizado, né? A gente chegou em 2008, eu tive o time amarelão. Sim, sim. O time afinado, que não passava. A imagem da primeira medalha de ouro é a Fabi lá na câmera, né? A Mari. Foi a Mari que fez? A Mari com todo o motivo, toda a razão, toda a propriedade. É, botou pra falhar, eu sou fã. Não, mas ela realmente mereceu, porque ela carregou um fardo durante muito tempo. Os 4 anos depois desse jogo fatídico, em 2008, a Mari carregou um fardo, tendo... Sendo que ela bateu o recorde, que não foi quebrado até hoje, gente. Tem 20 anos. Não foi quebrado até hoje. Que 20? É isso, 20. Chegando naquele momento... Não foi batido até hoje. Não foi batido até hoje. São 36 pontos, ninguém nunca fez 36 pontos com 20 anos. Quase. Então, assim, um recorde da menina foi incrível, é muito jovem, encarou num... Não, e a gente tá falando do esporte nesse momento que elas carregam essa... Esse estigma do amarelão, que elas tinham conquistado um bronze. A geração anterior, né? Quer dizer... É que a gente tem aquela coisa no Brasil de que, ai, se você não ganhar ouro, o resto não vale de nada. O masculino deu ouro lá. Já viu alguma rua chamada vice-presidente? Não tem? Só vale o primeiro. É isso aí. Não deveria. Eu acho assim, esquece o que foi feito, né? Quer dizer, começa a levantar aquela questão do amarelão, do amarelão, do amarelão... E tinha o contraste ali com o masculino, que o masculino ganha aquela Olimpíada. Então as meninas super bem lá na SEMI, então fica também com aquele... Evidenciou mais ainda. Com aquele barulho ainda maior. Mas eu acho que o mais triste de tudo, como eu vivi muito de perto, a Maria, ela carregou esse fardo durante os quatro anos. Sim, meio que virou um símbolo, né? A menina, cara, nosso time blindou ela para que ela segurasse o psicológico mesmo. Sabe, quando alguém falava sobre ela, todo mundo partia para a briga. A gente não permitia, porque não era justo a resposta coletiva. Exato. Existe. Então, assim, eu acho que o Brasil foi muito impetuoso, tanto a imprensa quanto os torcedores. Foram cruéis, muito cruéis na época. A gente tem um pouquinho, me colocando lá na imprensa, a gente tem um pouquinho dessa retórica de construir uma grande história e a gente está ali no meio. Eu acho que, pessoalmente, todo mundo quer narrar uma medalha de ouro. Vocês querem ganhar mais. Eu costumo dizer sempre, quem está jogando, quem está em quadra, quem está fazendo ali a modalidade, tem muito mais interesse em ganhar do que quem está do lado de fora torcendo. Por mais que a gente queira muito, é a vida de vocês, né? Então, acho que vale falar também no momento da sua vida que muda, quando o vôlei de praia passa a ser uma modalidade olímpica. E pegando as americanas que ganham de todo mundo, aquela coisa, lá dentro, em Atlanta, e mudou tudo ali, né? Não, é, realmente, é. Eu acho que quanto mais o distanciamento daquela data, né, que eu precisei, acho que ficar bem distante, assim, passar muitos anos para entender o tamanho daquele feito, né? Eu acho que é uma modalidade que, assim, a ascensão foi meteórica, né? Se a gente considerar que em 91 eu estava jogando pan-americano com a seleção brasileira em Cuba, em Havana, eu estava na quadra ainda, e a gente fez uma final contra Cuba, a gente perdeu das cubanas, né? Aquele time, pô, fantástico, tricampeão olímpico. Apenas. Ainda bem que eu não peguei aquela geração. Exato. Deus me livre, cria não. E aí, em 92, a gente perca o patrocínio, eu jogava num time aqui no Rio, a gente perdeu o patrocínio, e a Mônica, que foi minha parceira na praia, ela fala, Adri, pô, vamos bater uma bola ali na, tinha uma rede famosa no Posto 6, que era a rede da TLA, ali, todo final de semana, quando a seleção brasileira estava treinando no Rio, Bernard, Montanaro, Renan, eles iam para lá bater uma bola. Então, quem gostava de vôlei, a gente ficava ali só vendo, né, os caras jogando e tal. E ali a gente começou, vamos bater uma bola com o objetivo de não perder a forma física, tipo, né, só para a gente se manter, daqui a pouco aparece um patrocínio. E dali foi, daqui a pouco surge uma etapa do circuito na praia, onde a premiação era um kit frescobol, kit biquíni. E, cara, a gente começou a brincar e tal, jogava naquilo ali, começou a ficar gostoso, você vai ganhando, né. Acho que a bagagem do vôlei de quadra ajudou muito nesse momento. E aí foi meteórico. Isso foi em 92, no final de 92, já tinha algumas etapas masculinas, para variar, masculino, já tinha vôlei de praia, já tinha um circuito. E a gente meio que começa com cinco etapas só, em 92, 93 a coisa vai crescendo. Acontece um mundial aqui no Rio de Janeiro, ali na Pesce Isabel, na Praia de Copacabana, que foi explosão de sucesso, tinha fila na Coçadão de Copacabana, arena lotada. E aquele campeonato foi decisivo para a Federação Internacional de Vôlei decidir e tornar o vôlei de praia no esporte olímpico. A gente, estou falando de 92, 93, três anos depois, em Atlanta, a gente faz a final. Que a primeira participação do vôlei de praia... É, foi uma série de ineditismo. É a primeira medalha, né, de mulheres. Isso. Primeira vez da modalidade. E assinal, a quarta medalha. É, primeiro um monte de coisa. É. Primeira vez da modalidade. É a primeira vez que uma mulher brasileira conquista uma medalha e a gente... O vôlei de praia acabou antes da... Depois teve a medalha de bronze das meninas da quadra e também a medalha de prata da seleção de basquete. O principal. Mas a gente abriu para as mulheres e aí foi uma final histórica que nunca mais aconteceu entre duas duplas brasileiras. Então, realmente... E não tinha nenhuma dupla americana no pódio. A gente estava em Atlanta. Os Estados Unidos já jogavam vôlei de praia. Não tinha nenhuma. Há muito mil anos. Bronze foi a Austrália. Brasil, Brasil, né? Já que Sandra ouro, eu e a Mônica Prata. E a Austrália, bronze que depois, quatro anos depois, elas ganham ouro. Não, é interessante porque a Adriana está falando. Enquanto ela falava, eu fiquei pensando aqui. Olha como as histórias vão se entrelaçando, né? A gente lembrou do primeiro ouro, primeiras medalhas das mulheres ali, primeira medalha de ouro. A primeira medalha de esporte individual vai sair em 2008 com a Ketlin Quadros no judô. Foi. A medalha de bronze. A primeira medalha individual do esporte feminino brasileiro sai na Olimpíada de Pequim em 2008, né? E que abre uma revolução ali no judô, né? É, é muito legal, né? Quando uma começa, né? Tem esse poder, né? É, até então o judô era dominado. Uma coisa... É. Mas, assim, que nem no... Com tudo, né? Essa é a realidade, infelizmente, do mundo durante muitos anos. O judô começa com masculino em 68, no Japão. É, sempre é. E o feminino começa em 92, em Barcelona. Porque em 88 é a apresentação, modalidade de apresentação, 92 começa o feminino. Então, as meninas tiveram muito menos tempo de história de judô, né? Em 96 era a segunda Olimpíada. E a Ketlin ganha em 2008 a primeira medalha. Mas, quando a Ketlin ganha, o Brasil passa a ser... Tem os melhores... Eu fiz, na época, um scout de 10 anos depois da medalha da Ketlin. O dobro das medalhas conquistadas pelo Brasil vinham com o feminino. O feminino ficou com aquela geração da Sara, a Rafaela, a Mayra... Hoje está muito forte também, o judô. Continua muito forte. Hoje os meninos estão muito fortes. E o feminino continua com mais chances de medalha do que o masculino. Do que o masculino. E quem abre a porteira é a Ketlin. Hoje também, eu acho que o feminino tem mais chances agora em Paris do que o masculino. É engraçado que mesmo a gente conversando e escutando as histórias aqui, o esporte feminino, ele sempre vem com atraso. Sim. Ele vem com uma cobrança de que você precisa dar o retorno, mas ele tem um atraso muito grande comparado ao esporte masculino. Sim. E com o que, às vezes, o que é oferecido. Ela fala, a gente competiu para ganhar uma raquete. E aí, é muito doido, porque me lembra que a gente competiu a primeira Olimpíada com a chuteira que um usava um pé, o outro usava outro pé. Qual foi a primeira Olimpíada do futebol mesmo? Foi a medalha? Foi em 96, você não. Não, a primeira participação feminina. Menina, agora você me pegou, hein, Flávio. Acho que foi em 96, não foi? Eu acho que foi. Futebol feminino? Eu acho que foi. Acho que foi em 96. Eu acho que foi. Deve estar muito doida. Eu estava na rua jogando bola, então não me lembro. Foi no jogo lá. Não me lembro bem, mas é que seja. E aí você pega que o que era oferecido para a gente entrar nessas competições, aí ela falou dos Estados Unidos que já tinha o vôlei de praia e a gente no futebol que já tinha as outras seleções na nossa frente assim disparado e ainda assim a gente chegar em 2004 para brigar por uma medalha olímpica. É triste, né, imaginar o quanto que a gente teve que passar. É triste, mas eu acho romântico também, porque quando a mulherada vem, quando abre espaço, a gente já chega chegando, sabe? A gente já abre a porteira e a nossa evolução é muito grande. Então, acho que é uma coisa nem de preconceito nem nada, eu acho que é o normal da evolução. A sociedade normal, mas o legal é que uma hora ou outra vai surgir oportunidade e a gente vai lá e vai dizer porque que veio. No passado, acho que em Tóquio, no passado, Tóquio, no passado, eu acho que o Brasil, as mulheres conquistaram, teve o número maior de conquistas femininos de medalha do que acho que os homens, se eu não me engano, ou ficou equiparada ali. Eu acho que de ouro, sim, né? Teve uma emoção bacana. E, assim, até quando a gente pega o futebol, o futebol masculino, por exemplo, ele não tem as melhores seleções ou o peso da competição olímpica, ele é diferente. No feminino, é uma competição, assim, quando a gente tem dificuldade, é uma segunda Copa do Mundo. Exato. Você tem as melhores, você não tem limitação de idade, você tem, então, assim, eu acho que tem um peso muito grande, assim, é mais gostoso, é mais valioso. Assim, medalha de ouro, medalha de ouro, não estou querendo diminuir a conquista de ninguém, obviamente, mas tem um peso diferente, né, cara? Tem. Acho que até um ponto de vista de preparação emocional, né? Tem, porque ela é exatamente isso, é uma segunda Copa do Mundo, só que com um tiro curto, porque o tempo de recuperação que a gente tem de um jogo encostado no outro, não tem as oitavas de final, acho que pula direto para as quartas, na verdade, mas você enfrenta as mesmas, praticamente as mesmas seleções que você enfrenta na Copa do Mundo. Às vezes não cai uma seleção que você imagina, ah, essa seleção é mais abaixo, dá para a gente tentar, não, é basicamente quase as mesmas seleções de uma Copa, né? Então, é a mesma exigência. Como é que é no feminino? Porque o masculino tem aquela, é sub-23 e tem x jogadores, acho que três jogadores que podem, o feminino vai aqui principal, né? O feminino em 2016, foi a Olimpíada aqui, no Rio, foi quando a gente pôde ter três, quatro atletas a mais, antes era 18, acabou, só viajavam 18. E depois de 2016 passaram a levar quatro atletas a mais. Não, a idade não tem limite. Então, o feminino vai com a equipe principal. Vai com a equipe principal. Porque o masculino a gente tem equipes que levam o garotado e alguns representantes. Inclusive todas as seleções, na verdade, é a equipe principal. É nível Copa do Mundo total. É, é isso mesmo, é a segunda Copa, a gente brinca que é uma segunda Copa do Mundo. Que acaba, não vou chamar nem de segunda oportunidade, porque não é. Porque Copa do Mundo é Copa do Mundo, Olimpíada, Olimpíada. E uma coisa que a gente conversa muito com quem passa a mesa é da oportunidade única que é, né? Todos aqui tiveram a sua chance de jogar uma Olimpíada. Você pô, é uma... Eu costumo falar que o peso unitário de uma ação é, assim, um negócio estratosférico. Ô Cris, deixa eu te perguntar disso. Não, não, vai lá que eu comece a me empolgar. Deixa eu te perguntar. Por exemplo, para o futebol, a Copa do Mundo é o principal, né? A Olimpíada, ela é quase igual, porque para a gente o ápice é a Olimpíada. O vôlei, o ápice é a Olimpíada. É, não tem nenhuma outra competição que tenha tanto peso, né? Não, maior do que essa, não. Tem o Mundial. Tanto peso, né? Eu acho que... Tem o Mundial que é importante, mas não chega perto. Sim, eu acho que para o futebol é a Copa mesmo. Porque de uma forma geral é o que é para o masculino também. Até porque entram alguns quesitos que são diferentes. E aí eu vou te dar um exemplo, por exemplo, você ser campeão do mundo, você gera um lucro tanto de ser campeão. Aí você chega na Olimpíada e fica aquela ali, quem vai pagar? Não, mas quem não paga? Não, mas é porque é CBF. Não, mas porque é COB. Então fica um negócio assim, que tem esse lance, a gente nem usa a... Não usa a CBF. Não é da CBF. O símbolo oficial, teoricamente, né? A gente no Brasil é o negócio? É só o escudo, a bandeira do Brasil. Então assim, o peso para uma Copa que a gente traz, ele é muito grande. Mas e para jogador, para vocês? Nossa, vocês acham máximo as duas competições ou mais Copa? As duas. Eu acho que o feminino tem que ser diferente do masculino. É que a Olimpíada é legal, a Olimpíada é legal por conta do mundo, de você estar dentro de uma vila, encontrar com atletas que você só vê na televisão, até vocês de outras modalidades. Ah, eu estava falando isso. É muito legal. Então, para o atleta, é muito legal jogar uma Olimpíada. É mágico, é diferente. Desculpa te interromper. Imagina. Eu me lembro, em Atlanta, a gente ficou na vila. Ele estava lá também, a gente estava ficando velha. A gente ficou na vila. Pô, em 96. Você estava em Atlanta? Estava em Atlanta também. Nossa, achei que você não. Aquela vila era meio que eles inventaram a vila ali para a gente, não foi uma vila construída para a competição. E aí, eu me lembro que todo mundo falava essa coisa. Ah, vai ficar na vila, vai distrair, vai perder o foco. Tenho insistido. Tenho essa coisa de treinador, então, quer separar, atleta, quer deixar a gente isolada e tal. E a gente ia ficar, vou ficar na vila, desfilei. Não, não desfilei em Atlanta, desfilei em si. Não, desfilei em Atlanta, não desfilei em si, que se desvogava no dia seguinte à estreia da Olimpíada. Mas eu desfilei em Atlanta. Fiz tudo, pacote completo. Desfile e vila. E medalha. E medalha, exatamente. E aí, eu me lembro que eu estava indo para o refeitório, tinham aqueles carrinhos elétricos, então, a gente ia para o refeitório. Eu estou entrando no carrinho, quando eu olho para trás, assim, aquele tenista Ivanizevich. O Ivanizevich, o croata. Cara, é melhor que ele estava no auge. O croata-sérbio, né? Gente, aquele menino, sabe aquelas coisas? E aí, tem um dia que a gente estava entrando no ginásio, acho que eu ia ver o... Enfim, a gente estava um dia de folga. Quando eu olho do meu lado, estava o Scott Pitten, assim, tipo, o Dream Team. Isso é muito aeiro mesmo, o Dream Team. Cara, você sabe o que é, assim, isso que você está falando? É inimaginável. Não tem. Me lembro da Mônica Seles. Eu não era apaixonada por ela. Eu tomei café em Atlanta com a Mônica Seles na mesa. Eu era apaixonada. Eu fui lá. Tomara que dê sorte aqui. Eu tinha foto com ela. Aí, já sei, na entrada para o desfile, as seleções todas se organizando, quando eu vejo a Mônica Seles, ela no auge. E eu adorava que ela jogava, ela fazia aquele, dava aquele gemido. Aprende que ela estava se matando. Cara, eu falei, a Mônica Seles. Aí, eu pedi o Maurício do vôlei. Maurício, por favor, faz uma foto. Então, assim, eu acho que a Olimpíada é muito mágica, assim, é muito mágica. Eu e o Fabizinho, a gente bolou um plano. Em 2012, a gente estava no refeitório e quem estava do lado, o Felps. A gente, assim, quase dando epilepsia, de nervoso. E aí, só que ele, que sofreu uma sede muito grande, então vivia rodeado de segurança. Isso qual ano? 12, 2012. Já tinha bombado em 2008, né? Nossa, ele estava no auge. E aí, ele vivia rodeado de seguranças, né? Então, a gente ficou de longe, aí, disfarçando, né? E a gente só contando as pizzas. Ele comeu 12 pedras de pizza. Eu disse, Fabizinha, Fabi, aqui ou aqui? Fabi, agora ele está pegando o quarto, o quinto. E a gente foi contando, contando, até esperar ele ir embora e o refeitório ficar mais vazio para ver se a gente tinha uma chance. Aí, a gente esperou até a hora dele ir embora. Levantou com seguranças, foi indo. A gente deu uma distância, assim, de uns oito metros e fomos indo como quem não queria nada. E aí, quando os seguranças olharam, aí os seguranças... A gente não fez nada. Eles olharam para a gente e já disseram nada. Já entendi, já fez o quê? É, já entendi. São elas. O cara já estava de longe, assim, olhando aquelas duas... O mais legal foi que o Fel, na hora que ele olhou em volta e ele viu que não tinha mais ninguém, que só tinha gente, ele falou assim, não pode deixar. Gente, a gente não sabia o que fazer, eu abracei o que falou. Eu tremia muita coisa. Tirei uma foto, foi simpático, foi atencioso. Então, assim, isso não tem preço, né? Aquela pergunta, ele é alto? Ele é imenso. O Federer é o meu maior ídolo. O maior ídolo da minha vida é o Federer. Então, assim, o poder estar comendo. E ele duas mesas da frente, para mim, não gostava. Também a gente teve essa experiência com o Federer do lado. Eu estava servindo, né? Eu estava com o Marat Safin do lado, o russo, né? Que jogava pra garão. Então, eu cheguei na mesa e falei, pô, vocês viram quem está ali? Aí o Daniel, peso pesado, a seleção. Aí quando eu vi, era o Federer na nossa mesa, né? Meu Deus. Aí você começa a ver essa galera toda e também essa galera. Você fala, cara, eu estou nesse lugar. Aí você começa a falar, pô... É, é, é muito bom. Isso é muito legal. E aí surge aquela pergunta, né? Aquela pergunta, será que você sabe quem eu sou? Será que você sabe? Mas é muito especial. Aí você lembra das fotos, porque você tinha que mandar revelar, né? Isso que é legal. Então, você começa ali a puxar o álbum, você se olha ali mais jovens e você vê as fotos com os atletas, como que era a vila. Isso é muito legal. E vocês estão num recorte ainda menor, né? Porque esse é o recorte dos atletas olímpicos, de todos que estão ali naquela vila, de todos os super atletas. E aí você vai diminuindo o recorte para os que conseguiram medalha. E aí, pô, que bom que você falou do Felps, que agora eu sei de uma coisa que nós temos em comum, comer dois pedaços de moça, então eu estou na linha do Felps. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, essa questão da vila também, até como alguém que está vendo e sendo visto, é uma coisa meio complexa, né? Porque é muita gente, vocês estão ali com foco muito grande e tem horas que tem alguém que já competiu e que, pô, já realizei o que tinha para realizar aqui. Estou numa outra vibe. A gente viu isso, como gerou polêmica na última Olimpíada, né? É, sedutor, né? Tem um lado ali, né? Mas normalmente no Brasil você competiu e vai embora. O COBE, normalmente, você não fica lá depois que competiu. Porque isso outros países ficam, né? Tem boate na vila, né? Então, mas essa é a questão de quem já competiu, você quer competir, você quer consertar. Mas a galera, normalmente, do Brasil não fica lá, não fica lá. Galera compete na vila. Pelo menos a gente do futebol quase não fica na vila. A gente sempre encontra alguém que já está... Sim, sim, que está lá, pô. Sim, sim. Já está lá e se deixar você... Né, vai ter festa não sei onde, vai ser... É meio... Tem muitas tentações na vila? Nós do futebol a gente quase não fica na vila. É muita gente bonita. Não, fica fora. Tem. Mas sequer é verdade. Pra mim, eu nunca vi tanta gente com ele também. É muita gente bonita, você entende? Então, cada modalidade com o seu biotipo. Então, você vê o pessoal que solta com vara. Isso. Cara, aquele corpo ao longo da... Tipo, sabe? É legal. É muito legal. Você imagina. Aí o cara que joga basquete, você vê o cara ali, você fala, onde vai passar? Você vai estar lá em algum lugar. Você vê, assim, as modalidades, os estereótipos. E só que, assim, cada um no seu estereótipo está no auge. Se ele está na Olimpíada, ele está no auge. Exatamente. Ele está pensando que tem lá, vamos dizer, de 18 a 35, 18 a 36. Pô, está todo mundo no auge. E é engraçado, porque às vezes você está ali... É bonito de músico. É bonito demais. Ah, eu tenho que comer esse prato de comida. Filme grego. E aí o cara do levantamento de peso está com um prato desse, você fala, cara, como é que ele come tudo isso e eu só posso comer isso aqui. É muito louco. É muita gente diferente. Tem outra equipe do Afeganistão, aí depois tem a equipe do Japão, da Rússia, né? É uma mistura muito bacana. Mas essa coisa que distribui em camisinha, né? Porque é pegação. Ah, mas quem já está... No judô, cara, a galera vai num estado tão... É, não veio. ...de guerra ali que ninguém olha muito para o lado, cara. Pelo menos, não tem ninguém do judô que tenha curtido a Vila Olímpica nesse lugar aí. Tanto é que eu tenho pouquíssima foto de 2008, 2012. Pouquíssima. Está no foco? Nada, a gente não saía do prumo. Era almoço, ginásio, voltava. Almoço, a jantar, ginásio, voltava. Nada, nada, nada. A gente não viu nada. Quando termina, a gente quebra tudo. Mas durante... É que a gente tirava porque a gente não vivia na Vila. Sim. Então, o futebol, ele sempre perdia a abertura, então, porque sempre abria a competição. E aí já ficava em hotel. Então, quando a gente falava, será que a gente vai passar de fase, vai para a Vila? Porque era o auge do atleta, que era realmente encontrar os outros atletas. Ele era outra cidade que vocês ficavam. Exato. Então, ficava nessa expectativa. Aí, quando conseguia, agora eu vou tirar uma foto, porque eu vim aqui uma vez e não sei se eu vou voltar. Mas eu acho que é uma experiência que vale muito. A Sandra não ficou na Vila, em Atlanta. Muito engraçado ela contando isso. A Jaque não quis. A Jaque não quis. A Jaque não quis. Eu já conheci com a Jaque sobre isso. Ela não queria de jeito nenhum. Ela falou, não, não, muito novinha, vai perder o foco, vai se distrair. Devia ser curiosa, né? E aí, Sidney, eu joguei com a Sandra. E aí, a gente tinha um jogo... O jogo da estreia nossa contra as cubanas era no dia seguinte ao desfile. Ela falou, cara, Adri, não quero saber. Eu vou... E ela foi escolhida a porta-bandeira. Então, juntou tudo. E ela desfilou, porque ela não tinha desfilado. E não ficou na Vila, não deu, porque a gente estava... Bondi Beach era longe da Vila. Então, a gente ficou direto em frente a um hotel na praia. Agora, queria que vocês falassem também dessa relação com os adversários. Porque eu acho que isso é um ponto interessante. O circuito de vôlei de praia roda o mundo inteiro com as mesmas meninas, com as mesmas pessoas como adversários. No futebol, joga contra, seja em clube, seja em ligas. No judô, tem uma doideira que é ótima, porque evolui, que são os training camps, né? Vocês viajam, ficam... Pô, fica um tempão e quando chega ali... Como é que é essa relação? Vou conversar contigo, Flávio. Em relação a essa questão de um amigo, que é teu adversário, que te ajudou a evoluir, a chegar no nível que você está hoje. O judô tem uma curiosidade, eu brinco. Imagina, você vai para o Wimbledon, você chega lá, você passa uma semana batendo bola com todos os seus adversários, aí você vai para o jogo, aí termina um outro treinamento de campo, agora em Paris, no Roland Garros, você vai lá e passa uma semana treinando com todo mundo. O judô é assim, você vai para o torneio de Paris, compete, passa uma semana treinando com aquela mesma galera que estava na competição. Aí vai todo mundo para a Alemanha, que nem Fórmula 1, o circo vai para outro lugar. Aí você compete, aí também treina direto com todo mundo. Mas por que treina junto? Eu acho que é da cultura do judô de você evoluir muito. Dá para ser um lugar separado do Brasil? Depois sei lá quem? Porque o judô é um esporte que não tem nada de individual. Você precisa de gente para treinar, de experiências do treinamento. Não adianta você só ter experiências competitivas. Você precisa estar se testando no treino. Aí rola um pouco, vou esconder o jogo, não vou. Aí o cara dá uma paulada na torreira, você já esquece toda a estratégia, vai para cima. Do treino. Isso que eu ia perguntar. Esse método de vocês, assim, não entrega muito jogo. A pessoa, porque a gente aprende a ganhar, né? A gente vai lendo, jogando contra o mesmo time, a gente vai aprendendo, vai estudando. A primeira vez que eu ganhei de um cara, vai aprimorando as nossas armas, eu acho que vocês... Não, a primeira vez que eu ganhei de um cara, de um campeão mundial, assim, era moleque, estava treinando na Alemanha, e o coreano, que era o cara, me chamou para treinar. Aí eu treinei com ele, eu treinei melhor do que ele no treino. E aí, na segunda, terceira luta da competição naquela semana, era uma competição na Alemanha, eu peguei o cara. Se eu não tivesse treinado com ele naquela semana, não tem a menor dúvida que eu ia perder. Eu ia ficar até emocionado de lutar com o cara, mas eu tinha treinado bem com ele. Aí eu ganhei dele. Você deu confiança. Então, assim, o treinamento te traz confiança, te traz, no caso dele ali, deu confiança para mim, mas é uma modalidade que todo mundo precisa evoluir com muita velocidade, porque você, cada luta que você faz, você aprende alguma coisa, né? A gente treina, às vezes, dez vezes numa semana com o mesmo cara que você vai lutar no final de semana. E já aconteceu o inverso? Já, claro. Por exemplo, você treinar muito bem. É, muito doido, né? Com o tal adversário, chega lá e... Já aconteceu tudo, né? Já bati, já apanhei. Se chorei, se sorri, emoções eu vivi, sabe? Mas já aconteceu muito. Eu me lembro de um cara que era um japonês que eu batia pra caramba. Ele era todo cara meio de... Sabe? Parecia até meio frouxo, assim. E aí, quando eu comecei a lutar com ele, ele cumprimentou e deu um kiai, né? Kiai é aquele grito japonês. Quando ele deu um kiai, eu tomei um susto, assim. Quando eu vi ele, ele me jogou de pôr. Eu falei, filha da pôr. Esse cara tava me enganando no treino. Eu batia nele pra caramba no treino. Fafadinho, hein? Estudou. Então, tem todo esse jogo aí também. É tipo, você tá no seu clube fora do país, você vai enfrentar. Mas é quando você falou, marca muito, né? Acho que o vôlei também é muito estatístico, né? O vôlei é muito estatístico. Ao longo dos anos, né? Sim, sim. Então, assim, quanto mais a gente confronta com o mesmo time, mais material os dois têm pra estudar. Então, aí vai... Também tem a questão do dia. Nem sempre os dois times vão estar excelentemente bem. Então, vale jogar contra? Vale. Pra treinamentos, amistosos, tudo vale. Mas, por exemplo, quando a gente fazia amistosos antes dos pré-olímpicos ou na Olimpíada, o Zé Roberto tinha jogadas que ele falava pra não fazer. Então, ele deixava um feijão com arroz, um feijão com arroz bem feito e também trocava o time titular. Ele não mostrava qual seria o time titular, ele mesclava tudo. E a confiança se perdesse o jogo, por exemplo? Não mexer em nada? Não mexe não, né? Ah, o futebol não tem isso não. É, né? Não mexe não. Vai ficar fazendo experiência, defendendo. Não dá. É, não dá. É muito diferente. O que a gente fazia na praia, assim... Tem gente que nem gosta de fazer muito. É. Mudar, assim, tipo, em cima e... Porque, às vezes, entra o lado do entrosamento no futebol. Sim, sim. Então, às vezes, mantém aquela equipe justamente pra ela ganhar corpo e se entrosar ali entre nós. Então, vai acontecer, às vezes, uma troca de time e vai, mas talvez um jogo mais baixo, um jogo mais fraco, não um jogo mesmo ali que vale. É, mas o que ele fazia, por exemplo, o primeiro set não era com o time titular. Aí, o segundo e o terceiro era. É, todo mundo cheia de... Aí, o quarto ele me salva. É, de estratégia. Estratégia. Estratégia, esconde, esconde. É, entendeu? Ele tinha essa estratégia de esconder um pouquinho. Se bota, mas não bota, bota mais ela. Aí, a gente tinha, por exemplo, uma jogada, né, que era o nosso ponto forte. Sei lá, uma de esmico, e onde a China era mais usada. Então, assim, não fazia essa jogada. Até mesmo os dois fundos, os dois fundos que vinham atacando, pela cinco e pelo meio, eles escondiam também. Só pela saída ou pelo meio. Não vamos mostrar essa da cinco. Então, tinha essa filosofia. É bom fazer? É bom, mas não vamos mostrar tudo. Legal. É, porque no final você tem um objetivo, né? Seja ganhar o campeonato mundial, seja ganhar o Grand Prix, né? Agora é Liga, World League, né? Enfim, mas eu queria também um aspecto que eu acho, assim, do ponto de vista psicológico, que é a mudança que você, quando você sai da posição de postulante, à posição de campeã, sabe? Quando os adversários te olham com uma cor, vou jogar com uma medalhista olímpica. Você já teve uma posição de jogar, no caso você não, porque você jogou a primeira Olimpíada, mas assim, de você ser olhada pelos adversários como, pô, vai ser difícil ganhar. Então, você sabe que tem que, de repente, crescer do psicológico contra elas, e a mesma coisa quando você estava olhando, pô, é a seleção campeã do mundo. Como você falou, pegava Cuba na quadra, pô, pô. Era difícil. Era difícil, né? Então, o seu comportamento, a sua abordagem ao jogo, nesses dois lados, assim, da moeda. Eu acho que quando você é postulante, tem uma coisa de franco-atirador também, né? Tipo, não tem muito a perder, né? Assim, então... E, obviamente, talvez o nível técnico diferenciado vai fazer, vai prevalecer, né? A medalhista, quem já está na estrada há mais tempo. E como medalhista, ah, era muito bom. Eu acho que era muito bom essa coisa de, né? Quando você está no auge ali, que acabou de conquistar essa medalha, você entra muito forte. Acho que dá muita confiança. Mas, com a gente, assim, comigo não chegava a mexer com o meu ego, nada disso. Mas, é gostoso você sentir o respeito, né? Que as pessoas se olham diferente. Ah, não, é ego em que sentido? Não, acho que é nesse sentido de ver como a adversária está se comportando quando vai te enfrentar. Isso, isso. Sentir esse respeito é muito bacana. É bom, dá confiança. Mas, não quer dizer que ela vai estar lá um amorzinho, ela vai fazer... Não, não quer dizer nada. É porque, quando começam a respeitar demais, aí que fica gostoso ganhar da gente. Né? Então, tem times... Não, inclusive, é nesse momento que sente isso que você acabou de falar, é que vai ser surpreendido e vai perder. Exato. E acreditar que o olhar do outro está me colocando lá no lugar que, amor, você tem que jogar para estar nesse lugar e continuar a ficar, né? Exato. Continuar a permanecer. Exato. Isso que eu falei. É isso, não tem essa. Isso que eu falei, a pessoa te respeita até a segunda página, porque na hora que entra ali ela vai fazer de tudo para ganhar. E eu acho que isso que é o bacana do esporte, né? Então, não pode cair nessa cilada, né? É, ganha aqui e tal, não dá para ficar muito comemorando, se achando, porque semana é assim. Vamos ali de praia, então. Não dá tempo. Todo fim de semana tem uma etapa diferente. Cansei de ganhar uma etapa, na outra, segunda rodada, pegar duas duplas local, da cidade local, que não são nem requeadas, o jogo ser um horror, assim, tipo... Porque é o jogo da vida delas, né? É o jogo da vida do adversário. Para a gente era gostoso, porque já era difícil de bater de frente com as outras seleções em termos de estrutura, porque todo mundo, quando vinha, vinha com um Kombi, a gente sempre vinha com um pingado na hora de competir. Então, quando veio a primeira medalha, em 2004, e depois, em 2008, não é que a gente ficou andando, assim, no salto, mas as outras seleções, eu olhava para a gente e falava, é o Brasil. É, impõe respeito. Assim, é o Brasil. Antes passava, dava risada, tirava um sarro. Tirava um fã. E aí, pouquíssimas, assim, duas meninas na época falavam inglês, então traduzia para a gente, pô, as meninas estão tirando o sarro da gente, olha para a gente como se não fosse nada. Então, quando foi conquistado essas medalhas, então olhava qual que ele... É o Brasil. A gente vai ter que ter um cuidado, a gente vai ter que ter um... É muito bom isso. É bom. A gente vê a mudança, né? É, é o respeito. A gente vê que era, assim, essa conquista. É, assim, impressionante. Não é que, tipo assim, ai... Você fica grande, né? Exato. Não é que, ai, meu Deus, agora eu vou me achar, mas, assim, você vai me respeitar. É, é bom, é bom. E saber equilibrar, né? Exato. E saber dosar essa coisa do até onde também não vai virar a chave, vai ficar achando que... Isso mesmo. Só isso vai jogar. É isso mesmo. Né? Só o título, a conquista, joga, não joga. Amor, levanta e vai aquecer. É isso mesmo. Porque eu acho que até no caso do futebol, você teve o resultado antes da estrutura, né? Então, assim, que é uma coisa que não é o normal. Não é. E agora, a gente está estabilizando e tem que conseguir mais, por exemplo, no futebol, a gente teve a Copa do Mundo com a delegação grande, aquela coisa toda, mas o Brasil teve um... teve o pior resultado da sua história. É. Então, e não é porque teve o pior resultado que tem que diminuir a estrutura. Pelo contrário, tem que aumentar a estrutura. Exato. Tem que igualar a estrutura. Mas isso é cultural. O brasileiro, ao invés de investir para ter o resultado mais rápido, ele quer o resultado primeiro. e depois ele decide se ele vai investir. É verdade. É sempre que foi assim. É histórico. Isso é da nossa cultura. Então, assim, o vôlei feminino, quando ganhou a primeira, antes era amarelão, isso, aquilo. Ganhou a primeira, a gente simplesmente voou de patrocínio, superliga, bombando os ginásios, os patrocinadores particulares, individuais, privados. Então, assim, é uma cultura que precisa mudar. Os Estados Unidos, eles pegam, por exemplo, crianças, que eles testam talentos e começam igual um rato de laboratório. Aí começa a treinar. O menino, desde pequeno, para disputar a Olimpíada daqui a 10 anos. É, com uma estrutura maravilhosa. É um pensamento muito diferente. É muito diferente. Eles investem para ter o resultado. Porque aqui no Brasil, a gente tem muito isso. O futebol, ele gera um valor muito alto. Então, às vezes, você pega um menino de 10 anos, ele já está valendo uns 200 milhões. Mas você não sabe se ele vai vingar. Cara, é muito louco o futebol. O futebol é muito louco. O masculino. O futebol é muito louco. E aí, eu costumo conversar muito com a minha família, com a minha esposa em casa, no sentido de, tá, e se o Bento, se o nosso filho não quiser jogar futebol, o que a gente tem dos outros esportes e o quanto essas pessoas investem para a evolução das outras modalidades que são importantes também? Porque nos Estados Unidos você tem meio que um leque, né? Total. Para o seu filho, para a sua filha de esporte. Eu posso fazer a natação? Eu posso jogar um futebol americano? Eu posso jogar um basquete? Eu posso fazer um atletismo? E tem esse investimento. E a gente vê aqui no Brasil que meio que estagna no futebol. Então, meu filho, vai ser jogador. Meu filho, vai ser jogador. Isso aqui, vai ser jogador. Às vezes ele nem quer ser jogador, ele não tem talento para ser jogador, mas já cria esse negócio que é o lado financeiro que gera. É muito louco. Aí, 11 anos, eu já assinei com a marca tal, B, C, D, e aí os outros esportes, às vezes um atleta, ele não tem uma sapatilha para correr, ele não tem um espaço para jogar um vôlei, ele não tem outro para fazer um judô. Então, é um meio que um... É difícil, cara. que infelizmente existe no... E assim, eu não vou nem entrar no ponto de vista do alto rendimento, porque nos Estados Unidos a maioria vai ter uma educação, vai se formar em outra coisa, mas usou do esporte como ferramenta de ascensão social, ascensão... O esporte é algo a mais. O principal é o estudo, a educação. O esporte vem como uma ferramenta de ascensão educacional. Você tem a família investindo no aluno para ele conseguir entrar numa Ivy League da vida, uma universidade top. Exato, tem uma bolsa. Então, a família investe e lá o modelo é de pai-trocínio, a garotada com 10... E tem as seasons lá das escolas, tem todo o suporte ao esporte em tudo que é escola, em todas as várias modalidades. Mas é um investimento em educação. O pai investe porque ele vai economizar não sei quanto para... Se ele entrar em Stanford da vida, ele vai entrar, não sendo o melhor aluno, mas ele é um baita jogador ou um baita atleta. E isso ainda ajuda o atleta para o pós-carreira. Aqui é o contrário. Você, quanto melhor você fica de esporte, mais dificuldade você tem de conciliar com o estudo. Com a educação. Exato. É complicado. E aí entra naquela questão do pós-carreira, né? É, a gente está... Bom, é uma história grande, mas é longa, mas a gente estava tentando mexer nisso. O atleta de um movimento, né? Então, mas vocês se sentem nessa responsabilidade de uma transformação? Cada um aqui tem a sua vida pós-atleta e... Ainda não há crise, né? Mas assim, tocando a vida de diversas pessoas depois da carreira. Vocês sentem que assim, com a plataforma que vocês conquistaram, pelos resultados. Porque se no Brasil não tivesse o resultado, talvez não tivesse a plataforma. Vocês se sentem nessa obrigação de ocupar esse espaço de falar? O Flávio tem, a gente foi lá recentemente. Você se sente nessa obrigação, né? De devolver, de colocar à disposição da sociedade uma maneira de sair do ponto A para o ponto B? É, no meu caso, eu acho que não tem esse lugar de salvacionismo ali. Tem de necessidade. Para mim, é uma necessidade ter o Reação, nosso Instituto. Outro dia alguém me perguntou, pô, mas você não precisava fazer e você faz. Eu falei, pô, como que se não precisasse, você não faria, pô. É o que me alimenta, né? A gente tem o Reação, que é um projeto que você foi visitar, que hoje está em 12 polos, são cinco estados, tem muita gente lá que faz esporte, mas o esporte é o carro-chefe, né? Tem um programa de habilidades socioemocionais dentro do esporte, dentro da luta, né? Tem de dois jiu-jitsu. Depois tem um programa de educação, um programa de bolsas, um programa competitivo, um programa de conexão com o mercado de trabalho, aquilo que... Muito mais do esporte. É, é um programa de... Você leva repertório para a molecada. Eu tenho um grupo de amigos, um projeto, uma startup de esporte de educação, que a ideia é levar o esporte de uma maneira bem feita na escola. Tanto o currículo de educação física, o contraturno escolar, e a ideia, a gente até... O mantra lá é ciclo, né? O valor do esporte para toda a vida. Não estou fazendo jabá, não. Estou falando desse assunto. Mas, por causa dele, a gente começa a estudar mais o que acontece no Brasil. Hoje, assim, números, assim, de pitch, né? 84% das crianças, 78% dos adolescentes no Brasil não praticam atividade física como minimamente recomenda a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem um problema de saúde real, pensando em futuro, né? Com a onipresença aí de internet, tudo mais, você começa a ter um desafio de botar a garotada para se movimentar. Então, assim, é uma missão nossa porque é uma missão do país, né? Sim. Porque é muito... Do mundo. É, porque é engraçado. Eu acho que quanto mais esportes, né, você fizer na infância, melhor você vai ser naquele até do alto rendimento. Você tem uma... Você mexe diferente o seu corpo, você sabe... Você praticou alguma outra modalidade antes do vôlei? Ah, eu fazia tudo. Eu tenho dois irmãos homens. Eu sou do meio. E eu jogava, assim... Um deles joga direitinho também, né? É, joga direitinho também. Porque jogou alguma coisa. Explica quem era aquele... O Tand, né? É o Tand, é. Para quem não sabe. Aliás, não, não posso nem falar porque todo mundo acha que eu sou a irmã mais nova, né? Deixa, deixa, é melhor. Conseguir os passos deles. Ele começou por causa de você, né? Mas, enfim... É... Já pedi para ele fazer uma reparação histórica, ele nunca faz. É... E... Então, eu jogava, assim... Eu vivia com eles, assim... Crescia com o meio dos meus irmãos e, então, eu jogava bola. Eu jogava muito bem futebol. Eu jogava muito bem futebol. Eu era, assim, tipo, para o ímpar... Para jogar final do ano, não tem problema. Time de final do ano, não jogava. Agora eu não sabia fazer mais nada. Mas, assim, nessa época de moleque, de criança, cara, eu jogava bem futebol. O meu irmão mais velho conta, que eu não lembro de nada, que no para o ímpar, assim, da galera lá... Você era uma das primeiras. Não, o melhorzinho lá do menino, o outro já estava ali no terceiro, Adriana. Então, assim, sempre... Você pode mais... de natação. Eu acho que quem era esporte, todo mundo fez mais coisa, né? Eu não. Não só. Você só jogou rolê? Não, também. Eu era modelo. Não tinha nada a ver. Eu sempre fui muito vaidosa, muito... Só. Não era de jogar, não era de aventura, nada. Jogar esporte é aventura. Para mim, é. Para mim, é. Mas é verdade. Pô, meu filho só. É uma aventura. Por quantos anos você começou? Com 13 anos, com 12 anos, eu fui assistir um jogo do meu irmão. E aí o técnico me achou alta. Me chamou, você não quer fazer um teste assim? Você é alta? Falei, tá. Fui. Adorei, passei. Encantei pelo vôlei. A gente brincava, às vezes, na rua, assim, com a rede montada de um lado ao outro da rua. Mas brincadeira. Eu era muito menininha, muito jovem. E aí fiz o teste, me apaixonei. Pelo vôlei, isso foi com 13, eu estava na seleção de Brasília, com 14, eu estava na seleção brasileira e infanto, com 15, eu estava em São Paulo, jogando no Osasco. Foi uma loucura. Isso é uma loucura. Começou. Fala-se não é uma aventura. Nossa Senhora. Fala-se não é uma aventura. Então, assim, sofri muito e quem vê... Você não fazia esporte antes? Não. Para mim, o mais incrível é isso. Porque normalmente, você faz um monte de esporte, eu comecei tarde também, mas eu fazia tudo que é esporte. Então, você tem mais um desenvolvimento ali, motor, que você vai... O vôlei era uma coisinha que eu brincava. Ela foi da passarela para a seleção brasileira. É, mas era uma coisa que assim, na escola eu brincava com as meninas, mas era o único esporte que eu brincava ainda, de vez em quando, mas não era sempre. Entrar para o esporte mesmo foi através do vôlei total. Só que assim, foi tanta entrega, tanta entrega, porque quando fala, ah, foi meio teórica a sua carreira, mas isso não é positivo, porque eu pulei etapas. Então, assim, a parte de fundamentos, eu, com 18 anos, eu agarrava o dedão para dar manchete. Então, eu tive que consertar isso tudo através de muito treinamento extra. Eu fiz muito treino extra, por isso que o meu corpo é destruído. Porque o primeiro, eu tinha que pegar o lugar da Jaqueline, craque, nasceu pronta, eu tinha que treinar mil vezes mais que ela. E antes disso, eu precisava me lapidar, porque não tive tempo de fazer os fundamentos como eles deveriam ser. Na verdade, viram em você, eu acho que um grande potencial. E já foi, bota na seleção. bota na categoria de cima, joga no adulto também. E ela cruazia, ela vinha em vários casos. Mas eu acho que enxergaram mais a personalidade, que eu sempre fui muito tinhosa. Não, e o físico, né? Muito corajosa, físico. Eu tinha um braço forte, mas assim, tanto é que eu rodava o braço justamente porque eu não tive tempo de fazer o gesto. O gesto. E acabou sendo um defeito que me fez muito bem, porque era um tempo a mais, né? O bloqueio era um tempo diferente. Mas, entendi, pulei etapas e depois tive que correr atrás. Tive que lapidar. Nossa, engraçado você falando porque o futebol foi exatamente assim pra mim. Jura? Eu não tive base, não existia categoria de base naquela época. Tem categoria de base agora, 15, 17 e 20. Então, com 15 anos, eu tava na seleção de base, 16 eu já tava na adulta. Nossa. 18 eu tava jogando a primeira Olimpíada. E o adulto não tem costume de fazer. Ganhando a primeira medalha olímpica. Então, assim, não teve. Meu Deus, meteu. Então, se eu tivesse naquela época que se tem hoje, em termos de estrutura, de profissional, imagina o que a gente não faria. Eu brinco, né? Eu falo pra assim, gente, eu tô me imaginando, que hoje gira muito mais dinheiro no futebol feminino, né? Do que na época que eu comecei. Eu falei, imagina eu lá, com 18 anos, primeira Olimpíada, artilheira, com o medário olímpico. Imagina o que eu não ia valer hoje. O que eu não ia estar valendo hoje, gente? Aí dá vontade de chicar um pouquinho mais a carreira, nesse sentido. É, é que agora gira muito o lado do que acontece no masculino, que é comprar atleta. Hoje já, então, assim, no feminino. Então, eles buscam muitas atletas mais jovens pra isso. Porque aí eu tenho você, mas aí eu vou vender ou emprestar você pra tal equipe. Não existia isso. Pega uma cara e vai pegando as barras. Não existia isso. Então, hoje eles procuram as mais jovens, que é o retorno pro clube. Mas é muito doido, porque eu não imaginei, né? Ela contando a história dela. Eu falei, caramba, a gente também não tinha isso. Que engraçado. Então, ela, basicamente, com... Vou colocar aqui, com 14 anos, virou atleta, né? Se com 13 ela começou a jogar, com 14 ela estava na seleção, com 15 ela foi pra Oságio, porque ela virou atleta com 14 anos. E eu era profissional. É, quando é que você... E sair de casa, né? Virei atleta. Sozinha, sozinha. Quando eu virei atleta... Ah, eu acho que quando eu comecei a jogar no Círculo Militar da Praia Vermelha, tipo, jogava eu só os meninos, não tinha uma menina pra jogar vôlei. Muito louco isso. Então, assim, eu fazia dupla o dia inteiro. Eu passava lá, chegava da escola porque eu passava o dia inteiro ali no clube que tem no canto da Praia Vermelha, assim, tinham várias quadras de vôlei. E ali eu jogava, amava, passava a tarde jogando. E aí teve um time, a gente formou um time da escolinha de vôlei do Círculo Militar da Praia Vermelha. Esse time, a gente foi fazer um amistoso contra o time Mirim do Botafogo e a escolinha ganhou do Botafogo do Mirim. E aí, quando acabou o jogo, o técnico do Botafogo, Marco Aurélio Mota, me chamou pra começar a jogar. No início, eu não encarava aquilo ainda de uma forma, não tinha saco pra ter aquele compromisso, sabe, pro treino. Aí sempre fugia, sumia. Daqui a pouco, o Marco Aurélio me buscava no treino. Cara, Adriana, vai ter campeonato até a final do Mirim no Botafogo e tal. E aí, depois eu fui entendendo que tinha que ter a responsabilidade, que eu também tinha que, como as outras, seguir lá o treinamento. Eu acho que já nessa época, já competindo, a gente, eu vivi essa fase no Botafogo, então a gente foi tricampeão em Mirim, tricampeão em Fandilha. A categoria de base do Botafogo, assim, destruía, destruía no feminino e até virar o primeiro time profissional, uma empresa que veio patrocinar a gente, foi a primeira, eu fiz parte do time que foi o primeiro time feminino patrocinado por uma empresa, né, porque era a geração lá de Bernardo, Renan, Quatante, Caboavista, E aí formaram o primeiro time feminino, mas eu acho que ali, já no Botafogo, eu já entendi que, apesar de não receber dinheiro, o que a gente recebia era um kit, agora não era fresco-bol, mas era um valezinho lanche, que era o nosso sonho, assim, acabava o treino, a gente ia para a cantina e aí era uma Coca-Cola, hoje em dia não rola mais isso, nenhum atleta tomava Coca-Cola depois do treino com queijo quente. Era o nosso... Salário. É, é o nosso salário, era o nosso salário. E ali, até caminhar para esse primeiro time, profissional, que foi o Bradesco, era só esse queijo quente com a Coca, mas, na verdade, assim, formalmente, a coisa ficou oficializada como profissional, eu acho que no Bradesco, falei o nome, que não era para falar, mas falei, depois vocês cortam. Não, não tem problema. É, a Bradesco Seguros foi o primeiro time feminino e a gente foi campeão brasileira. dois e duas propagandas de uma vez só. Exatamente. E o pior é que nem patrocina nenhum dos meus projetos sociais, não patrocina nenhum atleta e nem os meus projetos sociais. Está aí, Está aí, fica a dica. Fica a dica. Mas acho que ali já, assim, acho que desde sempre, a gente entende já que ia ser, assim, sabe? Porque, assim, no caso, acho que do judô, ele tem um processo que ele é, ele é demorado, né? Você sair da faixa, sei lá, da faixa azul, eu parei na faixa azul, Não vou voltar, pô. Exatamente. Aí você, você tem um processo, eu imagino, você fala assim, cara, vou ter que percorrer um caminho longo, se relacionar com isso também, às vezes, numa idade que você quer fazer mais coisa ali, só de, de repente, seguir numa carreira profissional de atleta. Quanto tempo você demorou para se descobrir profissional, assim, judoca, e quanto tempo demorou até você chegar ao estágio e falar, agora eu consigo competir com os melhores, seja do Brasil, depois do lado de fora? Eu comecei tarde também, eu comecei, no mês que eu ia fazer 14 anos, mas eu comecei com o Geraldo Bernardes, que era o técnico da seleção olímpica, que no ano anterior tinha sido campeão olímpico com o Aurélio Miguel. Foi a única medalha de ouro de 88, então o judô ficou muito conhecido, e eu apanhei, que eu trabalhava na escola, né, então eu estava vivendo um ano de bullying, e eu fui treinar, eu brinco pelo motivo menos nobre possível, vou aprender a bater nesse, espancar todo mundo na escola, né, e o Geraldo e o judô, todo esporte tem, mas eu acho que o judô tem uma pegada muito, cobra caia, Mr. Miyagi, o Geraldo era meu Mr. Miyagi ali, então eu comecei a me encantar, e muito rapidamente eu comecei a sonhar grande, assim, eu treinava mais que todos os faixas pretas da academia, eu era faixa branca ainda, eu coloquei na minha cabeça isso, eu perdia muito, apanhava sempre, mas o Geraldo, eu brinco que ele tinha um mantra dele, acho que alguma coisa do tipo, os campeões são porjados às segundas-feiras depois de apanharem no final de semana, né, eu sempre apanhava no final de semana na competição, e segundo eu sabia que ele tinha de mim. Ele inventou essa frase para você, mas ele me fazia, ele fazia eu me sentir importante, mesmo quando eu não era, eu continuei. Isso é muito bacana. Ele falava muito de paciência, paciência, paciência. Eu acho isso fantástico. E aí com 19 eu fui fazer uma seletiva com os adultos e eu ganhei a vaga, aí no ano seguinte eu fui para a minha primeira Olimpíada, eu era júnior ainda, eu nunca tinha ganhado o campeonato carioca, eu estava na seleção adulto. Então eu comecei tarde, mas eu comecei com o filho dele também, o Glaucio, me lapidava tecnicamente, e o Geraldo me lapidava espiritualmente, dizendo, sabe? E era um período do Rio de Janeiro muito rico de luta, né? A gente tem uma escola muito ligada ao chão também, você não tinha jiu-jitsu fora do Rio, era tudo no Rio praticamente. Então eu tinha um clima meio de guerra entre as academias e o judô era meio que a suíça. Todo mundo treinava junto com a gente. Então eu também bebia muito dessa fonte, né? O Paulo Caruso, que era o meu treinador físico, também era de jiu-jitsu. Então eu tinha um treinamento... Pô, treinamento... Eu estou falando muito, vou falar rápido aqui, porque eu estou preocupado que você... Não, fica à vontade. Falando pra caramba, né? Não. Mas o treinamento lá era segunda, quarta, só chão, né? Ou pode chamar de jiu-jitsu, era chão, neuasa, terça e quinta em pé e sexta-feira era taparia. Olha só que coisa de... Ai, que lindo. Era para fortalecer o espírito, segundo o geral. Desistir a sarta. É mesmo. Não, era para trabalhar... Terapia. Foragem, né? Terapia. Era uma terapia. Era um treinamento de judô que tem a cultura, né? A influência da imigração japonesa, então é muito formal, né? Tem uma metodologia muito clássica. A nossa era completamente atípica, assim. E... A seleção natural, sabe? Quem que aguentasse evoluía. É, não. No meu caso, no meu caso foi um pouquinho mais... mais... difícil, porque... Mas quem é a figura? Eu saí com 15, né? Quem é o seu Geraldo Bernardi? Acho que todo mundo, né? Ah, é o Zé Roberto. Não é o Zé Roberto, com certeza. Só que ele fazia o inverso. Ele não me botava para cima, não. Ele só me dava porrada a isso. Só que ele sabia que eu reagiria positivamente. Não, acho que esse é o grande lance, assim, do técnico. Ele sabia como mexia. Não tem uma fórmula customizada para usar em todos, né? Ele sabe, ele conhece. Aquele age de um jeito, a outra de outro. E ele só dava porrada. Ele sabia que eu ia reagir. Ele sabe como é que vai. Uma vez eu cheguei para ele e falei assim, Zé, cara, impressionante. Eu quero... Ele ainda tinha esse defeitinho, né? Do fundamento, da manchete e tal. Eu quero me tornar uma ponteira passadora. Ele falou assim, você... Botou a mão no bolso e saiu. Fiquei olhando para ele assim. Foi gratuito, né? Ele sabia exatamente que era algo que você precisava ver, né? Ele já tinha certeza. A hora que ele saiu, ele já tinha certeza que eu ia me tornar especialista em passe. Ele sabia. Só que na força do ódio, né? Deve ter chegado em casa, já arrumamos aquela posição aqui. O quê? Já dormia assim, ó. Não. Loucura. Ele sempre mexeu comigo, mas dessa outra maneira. Comigo funcionava. Com algumas, eu acho que algumas sentiam bastante. Comigo funcionava. Então, eu acho que ele é o meu guruzão mesmo. E o Zé Elias, que é o nosso preparador físico, que sempre foi o contraponto. Ele me fez voar a vida inteira, porque era clube e seleção. E físico é tudo no vôlei. Físico no vôlei é um negócio... Mental também, né? Porque o jogo é longo, né? Mental completamente. O jogo é longo. Você tem que ter... É que nem o tênis, né? No vôlei você precisa ter uma estabilidade emocional. São muitas cabeças ali juntas. Mas para você conseguir botar um time de vôlei conectado na mesma sinergia, no mesmo objetivo, mulheres ainda, é muito difícil. Porque mulher é chata. Misericórdia. Nossa. Não. Mulher não dá. Então, e aí só que a gente conseguia de certa forma. Só que o físico, o vôlei, machuca muito. Olha, eu joguei durante 20... Eu achei que vocês não se lesionavam. Você acredita? Eu achei que vocês não se lesionavam tanto. Futebol é pior. Porque o futebol a gente está... A futebol é pior. Não. A futebol é pior. A futebol é mais violento que judô. Não, gente. Eu juro. A futebol tem um trauma, mas o vôlei tem articulação o tempo inteiro. Eu não imaginei que vocês lesionavam tanto. Pois é. Vou contar para vocês. 17 torções de tornozelo, 4 cirurgias no joelho esquerdo, prótese de quadril e a coluna e o ombro com 80 anos diagnosticada. Quantas cirurgias? 4 no joelho esquerdo. E vou para a prótese, assim que ele reclamar de novo, aí não tem mais o que fazer, é prótese mesmo. Então, assim, em um treino, a média de salto, você dá em média 80 saltos. Em um treino. Eu joguei durante 24 anos da minha vida. Então, assim, não tem um jogador de vôlei. Hoje, se cair um negócio no chão, a gente fica assim, esse lance do tênis também, isso é muito alto, muito baixo, para não virar o tornozelo. Porque uma vez eu fui jogar vôlei, a única vez na vida, que teve um... Na época grande, já tinha quadra. Então, estava chovendo muito e levaram a gente para a quadra para jogar vôlei. Eu subi para cortar. Quando eu desci, o tornozelo foi para o saco. Não, ele virou. Já desci, ele virou. Quando eu pisei, ele virou. E a gente... Exato. Eu ia para o primeiro mundial. Era o mundial em 2002. Era o primeiro mundial meu, sub-19. E na época era tudo na infiltração. Nossa. Ai, não gostei de lembrar. Hoje é negócio. Na época era infiltração. Então, infiltração no tornozelo. Não consegui fazer nem gelo. É que essa é outra coisa que no esporte alto nível, hoje em dia, eles nem deixam você fazer. Não, não, não existe. Depois que... Até na seleção brasileira, mas só foi brincar no gol, ficou cortado. Nem fazia mais. Só vai o goleiro. E aí, não sei se vocês têm específico a altura do tênis. Tem específico. Eu não lembro. Se for muito alto, você corre risco. Os tênis, normalmente, eles têm até um antitorção. A parte da frente é um pouquinho mais larga do que o tênis. Pra dar um pouquinho mais de estabilidade. Hoje, né? Na nossa época, a gente era o que tinha. Porque eu acho que essa questão da repetição, você falou de 80 saltos. É chato, né? É chato. Ai, é delicioso. Eu acho que assim, é delicioso? Muito bom. É que eu acho que depende da posição. Eu amo ficar cabeceando. Se você me botar 50 bolas na área, eu vou subir 50 vezes. Tem gente que odeia. É, vai ter uma outra parte que você não vai gostar. Você não gosta. É do treino. Essa questão da repetição do treino todo dia. Tem sempre uma coisa que você gosta mais de fazer. Eu amava, 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 amava. Treino curto, eu ia embora muito chateada, muito brava. Tipo, como assim, gente? Uma hora de treino, como assim? Eu tinha que treinar muito. Até porque quando eu fui pra São Paulo, eu fui pra jogar infanto. Deu um mês e meio, tava o infanto e juvenil, mas um mês e meio tava no adulto. Então, assim, em quatro meses, eu jogava nas três categorias. Então, eu treinava quatro vezes por dia. aproximadamente nove horas. Então, pouco pra mim não era o suficiente. E chega um momento em que, quando a gente tá muito preparado, muito repetido, 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 e você emocionalmente, por exemplo, se abala por algum resultado do jogo, um momento do jogo, um momento seu, individual ou do time, você tem tanta consciência que você sabe fazer, que você repetiu, que você treinou, que você repetiu, que você treinou, que você acaba se recompondo. Entende? Você confia em você através de tanta repetição que você fez. A treina me dá muito confiança. Eu tô preparada. Calma, calma, Paula. Vamos embora. Você sabe fazer. A Bernardinha falava muito disso, a construção da percepção de merecimento, que define se você tá confiante ou não pra uma competição. Exato. E chegar lá sabendo, fiz o que eu pude, você tem menos foco no que pode acontecer ou não. Você tá bem resolvido. Eu que era a nossa sensação, né, do de 2008. A gente, eu tenho uma entrevista minha, depois eu posso até mandar pra vocês. Eu no aeroporto com a minha filha no colo, aí o rapaz pergunta assim, você, eu mostro muito em palestra esse vídeo, todo mundo chora. Aí eu falo, você, o que vocês estão indo fazer em Pequim? O que você acha que vai acontecer? Eu falo, a gente tá indo pra ganhar o ouro. E com ela no colo. você acha que o time tá pronto mesmo? Me contestando, lógico, né? Porque a gente era marilona. Você acha que o time tá pronto mesmo pra ganhar o ouro? Eu falei, com certeza, a gente vai lá pra trazer o ouro. E eu não falo, e não é soberba, de jeito nenhum, porque eu me conheço. Não era soberba, o time estava preparado. A gente treinou mais do que time japonês, vocês estão entendendo? Depois de 2004, o José Roberto voltou de Atenas, ele juntou o time todo novo, depois daquela frustração toda. Saiu o Vina, saiu o Fernando, saiu a... as mais experientes todas. Vem o time novo, ele fala assim, vocês vão treinar como nenhum time treinou no mundo. E ó, missão cumprida. Meu Deus. Três medalhas de ouro para o José Roberto em Brasileira. É porque sim, o masculino, 92, pouca coisa. Porque se você for olhar e ver palestras e conversas de treinadores, pegar o exemplo do futebol americano, o cara fala, pô, eu acordo duas da manhã pra preparar pro jogo. Aí vai chegar o técnico e vai acordar uma. Enquanto você vai ver, ninguém dorme mais, né? Então assim, tem um limite, né? Tem uma coisa que chega a um certo limite pra você. Eu acho que é muito do esporte também. Tem esse lance diferente, por exemplo, no futebol, trouxeram muito que às vezes você não pode ficar lá batendo falta. Que é uma coisa que antigamente o cara ficava lá batendo sem faltas e ele tinha essa perfeição. Então hoje tudo tem um limite de carga, porque tem carga que vai lesionar. Hoje estão limitando muito. Porque não pode, porque mudou muito. Todo mundo fala que a geração é Nutella. Eu não acho que a geração é Nutella. Eu acho que nós, comandantes, a gente está apertando pouco. Juro que vai sair mais suco. Juro. Eles vão reagir bem. É que posso falar? É que a gente está limitando eles demais. É que é difícil porque alguns, por exemplo, eu sou igual a você. Eu ia na porrada. E pra mim, tudo bem. Eu conseguia lidar com isso. Hoje tem, a grande maioria, você tem que saber moldar como você vai falar. Então não dá mais pra falar assim, e aí? Vai ficar errando o lateral até quando? Às vezes eu vou falar assim, você não vai jogar mais bola. Então, mas pra mim, um atleta que não consegue lidar com isso, ele não pode ser atleta. Então vai ter que mandar todo mundo embora. Ele tem que fazer outra coisa. Tem que fazer outra coisa. Porque, gente, atleta tem que ser forte e testado o tempo inteiro. Se eu te contar hoje, vai mandar todo mundo embora. Vai ter testado o tempo inteiro. Mudou muito. Entende? Eu sei, mas eu não estou falando apertar a porrada que a gente tomou. Não precisava ser. também, né? Daquele tanto, do tanto que a gente apanhou. Mas eu acho que dá pra gente apertar um pouquinho mais. Pais, professores, técnicos, todo mundo que na hierarquia hoje é líder, eu acho que dá pra apertar um pouquinho. Com a minha filha, eu dou muito amor, muito carinho, mas eu sou bem rígida com ela. Sabe? Ai, mamãe, eu preciso marcar exames. Você vai entrar no seu aplicativo, você vai aprender, você que vai marcar. Eu vou te levar, você vai... Tudo certo. Ai, chegou em casa reclamando pra mim que não estava motivada. Ai, mamãe, estou tão desmotivada. Toda... E eu só ouvindo, eu falei, ah, é? Então, a partir de amanhã você vai de ônibus, que ela ia e voltava de Uber. Eu falei, amanhã você vai de ônibus. Ela, como assim? Eu estou desmotivada. Eu falei, não. Você tem que entender que você tem que começar a gostar de desconforto, porque a vida é desconforto. O conforto vai ser pouquíssimas vezes. E acho que o treino nesse aspecto dessa repetição, dessa coisa exaustiva, ele te dá essa sensação. É só desconforto. É só desconforto. É só desconforto, entendeu? Você tem que saber conviver, né? Eu acho que o grande lance do atleta é ir bem no desconforto. Ele dá bem, né? É, e no desconforto. Eu falo para ela isso. Quando você aprender a gostar de desconforto, você vai ser uma grande atleta. Mas tem muitas hoje que, por exemplo, eu tenho uma deficiência. E aí alguém falou para mim, eu fui cobrada por aquilo. Eu não vou, depois do treino, procurar e falar, me ajuda com isso aqui, que eu quero. É como se você é lateral, você não sabe bater um lateral, que eu acho isso absurdo. Ou você chega na linha de fundo e você não sabe fazer um cruzamento. Que nem olhar para baixo e botar na área. Para mim, aquilo é um passe. E aí a pessoa, a atleta, ela tem aquela deficiência, ela não vai lá e fala assim, amiga, pega uma bola de medicine ball de dois quilinhos, começa aqui, ó. Dois quilinhos. Ó, dois quilos foi. Joga três. Quando você for ver, você está pegando a bola e colocando lá na área. E aí não tem isso. É como se, ah, eu não consigo fazer, mas eu também não vou evoluir para ser melhor naquilo. Eu meio que fico estagnada naquilo ali. Se limita. Se limita. Só que quando você cobra, não gosta. Então, é isso que eu falo da geração que se tem hoje. É de, tudo bem, eu tenho que moldar a maneira como eu falo com você. Mas me ajuda aí, né? Porque no jogo eu não vou falar, florzinha, certo lateral, amiga. Não tem como. Você está numa adrenalina de 90 minutos, às vezes perdendo um jogo. Eu não tenho como falar manso com você. A gente fala tanto dos treinadores, a tomada de decisão na hora ali. Não tem técnico, não tem quem está ali à beira do campo. Você que vai decidir. Exato. Você vai fazer a ou você vai fazer a mesma. E você vai ter que conviver com essa decisão. Pois é. E eu acho que a dificuldade, às vezes, é... Como vocês falaram, se você acha que você não fez tudo, conviver com essa decisão é difícil, né? Pois é. Você fez tudo que você podia. E como atleta, infelizmente, o atleta, para chegar ao status de herói, que eu acho que é uma palavra muito forte, muito valiosa, ele tem que aguentar, cara. O atleta tem que aguentar. A gente tem que aguentar. Porque muitas vezes, a gente vai passar por momentos dentro do jogo, dentro da convivência, dentro da rotina, lesão, recomeços, resiliência. Então, assim, o atleta, ele realmente, ele vai ser posto à prova o tempo inteiro. Entende? Claro que a gente desmorona também. Claro que a gente sofre. Em 2012, falei, eu não tinha condições de estar na seleção. Eu já tinha ultrapassado todos os limites. Acontece. Claro, a gente desmorece. Somos... Mas eu acho que o atleta, ele tem que se dispor a aguentar um pouco mais. As barreiras, as dificuldades. Você associar a pressão, entender que é um privilégio, porque não é todo mundo que tem a pressão que todos aqui tiveram de estar disputando uma medalha olímpica, de estar indo para uma olimpíada. É um baita privilégio, mas é uma pressão. Você fazer a seletiva final para ver se você vai entrar na vaga, ou você está na luta que vai definir se você vai ganhar medalha olímpica ou não. Mas é um privilégio. Pressão dentro do próprio time e com da equipe. Eu odiava essa pressão. Você odiava essa pressão? Eu adorava. Eu odiava, mas eu tinha para mim que eu... No meu psicológico, eu pensava, eu aguento ela mais que qualquer um. Assim, sem prepotência, mas isso eu nem falava, estou falando aqui porque eu já não compito mais. Mas eu tinha para mim que eu... Eu ficava assim, ponto de eu poder ir para a praia e sair desse estado permanente de guerra. Porque o atleta tem um estado permanente de guerra. Quando eu parei de competir, foi duro, porque você tem uma morte em vida. Todo atleta, ela falou que amava, ela não tem mais isso. Tem que se reinventar, encontrar prazer e propósito em outros lugares. mas dois meses depois, eu me senti assim, como eu nunca tinha me sentido, porque eu não me lembrava, não tinha dor nenhuma no corpo. Eu não tinha que me preocupar se eu ia dormir oito horas. Eu estava assim, livre. Falei, cara, que leve. Eu tenho até um amigo meu que se aposentou recentemente, a gente saiu, foi passear, a gente estava no meio do mar, assim, ele olhou para mim, ele é de Mato Grosso, o Davi, que foi super atleta, foi o número um do mundo. Ele falou, se você me falasse que era tão bom, eu tinha parado antes, a gente bebendo uma cervejinha ali, no meio do mar, ele falou, eu não sabia que era tão bom. É brincadeira da paz, mas é um estado permanente de guerra. Mas eu não tive essa coisa de ser muito duro. Eu estava tão exalta. Eu estava muito, assim, muito acerta. Eu também estava mais segura. eu estava tão exalta. Eu achei que tudo é uma fase, eu estava muito claro, sabe, tinha minha mãe que era muito incrível, que ela falava assim, eu chegava, tipo, ganhei a medalha de bronze em Sydney, tinha alguns patrocinadores, e aí eu falei, vou capitalizar mais um ano, foi em 2001, mas eu já fui desmamando. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz, eu desacelerei. Então, eu não jogava só o circuito nacional, eu não jogava mais o circuito mundial. Então, cai, né, totalmente, a quantidade de torneios por ano. Eu queria ser mãe, a minha mãe estava doente, então assim, tinha uma série de fatores e já um corpo meio machucado, mas aí todo mundo falava, você é louca, você vai rasgar dinheiro, está sendo patrocínio. Eu tinha patrocínio, tinha uns 5, 6 patrocínios. Mas eu tinha uma coisa, eu acho que, de enxergar que existia vida fora do esporte, sabe, assim, eu agradeço muito, eu tinha uma coisa, eu não tinha vontade de fazer tantas outras coisas, inclusive de ser mãe. Então, assim, não foi, óbvio, que é uma vida, imagina, desde os 12, 13 anos, foram 22 anos, mas eu estava muito firme, assim, sabe, muito firme, e não tive recaída em momento algum. Essa pergunta eu só posso fazer para a Cris, que é que está em atividade. Tem o sonho de mais uma Olimpíada? Com certeza, eu vou brigar para isso. Como eu falei, vão só 18, mudou totalmente a geração, uma geração muito boa que a gente tem atualmente. Fiquei fora esses anos que passaram, foi complicado ter ficado fora, mas eu estou de novo aí, estou acesa, com mais experiência. Quando sai a convocação? Eu acho que a lista final, é junho, né? Eu acho que ainda tem mais uma ou duas convocações só. Tempo bem. Voltar, ela já voltou para o convívio da seleção, uma das primeiras convocações do autor Elias. Então, olha, gente. Lembrando, só um lado assim, do que você falou da transição. Quando eu coloquei a próstata de quadril, eu estava em um sofrimento muito profundo, que eu coloquei, resolvi, aí eu senti que eu não tinha mais psicológico para encarar nada sério, naquele momento. Não tinha, não tinha. Não quero montar empresa, não quero nada. Eu quero descansar. Eu preciso. Na verdade, não era querer. Minha mente, meu coração, pediram descanso. Eu poder acordar a qualquer hora. Isso que a gente, Eu poder viajar. Aí eu fiquei um ano e meio sabática, só curtindo. Só curtindo. Eu ia visitar a minha família, em Natal, em Goiânia, Brasília, fui para Portugal. Eu fiquei assim, parecia um vidro no lixo, muito feliz e livre, leve e solta, podendo programar a minha vida, nossas viagens eram todas assim. O Zé Roberto falava na quinta que tinha folga sábado. Então, assim, dá-lhe gastar dinheiro, porque ia num dia, voltava no outro. A gente não conseguia se programar para nada, nem Réveillon, nem Natal, nada, nada. E ele fazia de pirraça para a gente não ficar com a cabeça viajando, em viagens, essas coisas, ele não falava folga. Então, assim, chegava dia 22 de dezembro, ele falava que tinha 24 e 25 de folga. Será que era de propósito? Era. Era. Era sim, era para a gente não... Porque, querendo ou não, a gente tinha ainda alguns jogos até o final do ano. É claro que é de propósito. Eles fazem isso, eles fazem isso. Eles usam dessas artimanhas, esses treinadores. Faz. As pandinhos. e a gente... Mas depois foi... Aí eu curti, foi muito bom. Ó, encerramos o nosso papo aqui. Maravilhoso, né? Obrigado, parabéns pela trajetória de vocês, por terem trazido para a gente aqui tanto conhecimento e eu faço convite para todo mundo. Deixar o like, se inscrever no canal, habilitar a notificação é importante, porque quando chegar a hora da Olimpíada, aí vai pipocar live pra caramba, pá, live, 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 transmissão, aquela coisa toda, você vai falar, vai ser notificado. Obrigado demais, foi um prazer. Mas vou ser doar mesmo aqui com vocês. Valeu. Boa.